E aí galerinha, tá ali galerinha do YouTube Brasil, aí ó, Praia de Piedade, área protegida para os tubarões, tubarão não, tartaruga, aqui né, Piedade, temos um pouquinho ó, de tudo a beleza natural que temos aqui. É isso aí, tão natural como a luz do dia, hoje ninguém vai estragar meu dia, não fique aí à toa, uma preguiça boa. É isso aí galerinha, valeu, começa a pescaria aqui na Praia de Piedade, vamos ver o que é que é, Wilson Kinder vai pegar hoje, valeu galera. Olha a zoadinha das ondas, a maré tá sequinha, essa sandália, bolsa de pesca, vamos apreciar um pouquinho essa natureza aqui de Jaboatão dos Guarapes. Eu só queria te lembrar, coisa linda é essa história, de viver, de pensar. Ah, que riqueza galera. É isso aí galera, estou aqui ó, na frente da igrejinha, pegando aqueles peixes, daqui a pouco vou fazer um vídeo aí mostrando os peixinhos aí pra galera. Valeu galerinha. Agora só pra finalizar. Dá pra ver por causa do sol. Falou galera. Uh, começa a pescaria.